Com símbolos Mais um símbolo para o baú da casa Prontinho, o último símbolo da casa Vamos ver o que tem dentro Nosso baú estranho Eu não ganhei nada, está brincando? Quem diria? Meus agradecimentos da antiga diretora Eupraximo O que está aprontando agora? Estou metido Vamos ver o que é o uniforme Essa merda? Acho que não Ah, esse daqui Ah, bonitinho Acredito Amém. Olha aí, Ville, como vai pedir isso. Prefiro o outro.